Antes de mais nada, você que tá nos assistindo, larga o like no vídeo, que é bobeira, mas ajuda. Isso. Parece bobeira pra você, mas não é não. Você vai impulsionar. O YouTube distribui. É. Como que foi migrar pra vida política? Porque você tinha o seu trabalho, você contou que teve o seu trabalho, foi pro Rio, tentou a vida pro Rio, mas voltou pra essa quarenta. Na realidade, a morte da minha mulher é que me impulsionou a fazer algumas coisas. Eu era novo, três filhos pra cuidar, a minha mulher morreu com um filho meu. Então era uma situação bem difícil, bem penosa. Aí a gente tinha que preencher a cabeça com alguma coisa. Eu comecei a militar em movimentos sociais. Eu fundei um movimento social chamado SOS Criança. A gente trabalhava com menores de rua. E um dia eu entrei, estava tendo, se eu não me engano, o segundo ou terceiro encontro nacional de meninas e meninos de rua. Eu entrei e estava se discutindo qual era o sentimento, como era o psíquico de uma pessoa que tinha deixado as luzes, que vivia nas ruas. Eu achei uma extrema bobalhada. Eu tinha vindo de lá e eu comecei a discutir. E aí me perguntaram qual era a minha área. Eu entendi, como eu te falei, eu ainda não tinha ido pro Mobral ali. Como era a minha... Ou melhor, já tinha ido pro Mobral ali. Já tinha aprendido algumas coisas, mas muito pouco. Então era qual é a minha área. Você ainda dizia assim, Botafogo. Eu vivi em Botafogo, no centro da cidade. Mas não, qual a sua área de formação? Eu falei, qual é o produto que vocês estão discutindo? Discutindo o produto e eu não concordo com vocês. E aí ficou, depois do evento, o Cola Grossi me chamou pra ser candidato a deputado. Eu gostei de você. Aí saiu e apontou pra Assembleia Legislativa. Eu não conhecia. Eu não sabia que a Assembleia era ali. Apesar de já ter uma certa idade, eu nunca fui ligado à polícia. Aí ele falou assim, sabe o que é que era ali? Eu falei assim, eu dormi muito ali embaixo da Marquisa, aquele prédio ali. Ele falou assim, ali é a Assembleia, pra onde você vai? E aí fui candidato, em 1986. Primeira vez pelo PTR, Partido Trabalhista Renovador, 28-103. Pra prometer muitas coisas, eu vou lembrar a vocês que o número é 28-103. Eu vim pra Saquarema. Mas vim, não sei, tem dia mais de política. Comecei meu programa e dizia assim, vocês se lembram do jovem Paulo Melo que vendia sonhos e cocadas pelas ruas da cidade? Ele tá de volta. Não para vender sonhos, para realizar os seus sonhos. Então, eu tive lá 4 mil votos. Caramba. Na primeira tentativa. Mas política só tem uma porta. Não tem porta de saída. E você... A política é uma coisa que contagia. E eu fui contagiado, como tantas outras pessoas são contagiadas. E aí voltei pra Saquarema, ficando mais vindo de Saquarema, pra ser candidato a vereador. O candidato a vereador, tive, como falei, 394 votos com o candidato a Azarão, que não tinha condição de ganhar. E foi ouvindo um senhor simples pra caramba, sem cultura, sem saber. Sabia muito pouco, só soletrar. Mas que eu queria ser vice-prefeito. Briguei. Tinha um controle do partido, já ia ser vice-prefeito. Tava tudo certo. Aí ele me chamou no canto e falou assim, vou dizer uma coisa. O vice-segai já não manda nada. Se perdeu muito mesmo. Vereador, meu filho. Vereador pode caçar um prefeito. Olha o poder do vereador. Eu fui ser vereador. Ali abriu as portas. Eu ganhei a eleição. O prefeito tinha 11 vereadores do seu lado e dois de oposição. Eu era um dos políticos de oposição ao prefeito. Eu fiz descer a Câmara pra se explicar três vezes. Caramba. Entendeu? Eu sempre aprendi o seguinte. Se você quer ser policial, a primeira coisa que você tem que aprender é manusear uma arma e saber qual é o seu comportamento com ela na mão. Se você quer ser político, a primeira coisa que você tem que fazer é ler as leis do regimento e a lei orgânica ou a constituição. Foi isso que eu fiz como vereador. Então dava um trabalhinho, certo trabalho. E aí